O Black Sabbath já havia abalado as estruturas do mundo do rock ao inaugurar oficialmente o estilo heavy metal, com seu primeiro álbum auto-intitulado. Pois no mesmo ano de 1970, os quatro rapazes de Birmingham, na Inglaterra, lançaram seu segundo disco e mostraram que não era um fogo de palha, e que o heavy metal seria um dos estilos predominantes do rock a partir de então. Fica até difícil destacar algum clássico do álbum Paranoide, o segundo da banda, sem cometer alguma injustiça com as demais músicas. Então fiquemos com um dos sons mais ouvidos de todos os tempos no heavy metal, Paranoide.